De acordo com o Código de Processo Civil, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Quanto a esse tema, é correto afirmar que é incompetente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.